Olá a todos, a vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos de beleza do mês e hoje vamos falar sobre os favoritos de beleza do mês de Abril que a maior parte são produtos antigos que eu ou voltei a utilizar com mais frequência ou que já não tocava neles há algum tempo e que sem dúvida quero recomendar para quem já não os tenha visto aqui no canal ou mesmo quem os viu já para reforçar o quanto eu gosto deles portanto hoje vamos falar sobre produtos de beleza favoritos do mês de Abril portanto o vídeo vai ser isto, por isso vamos começar Ora, então vamos começar por produtos autobronzeadores e eu no mês de Abril comecei a voltar a pôr autobronzeadores eu sou uma pessoa que adora autobronzeadores principalmente porque eu gosto de uma pele meio dourada, meio bronzeada mas dificilmente consigo obtê-la e também não sou uma pessoa muito de se expor ao sol porque não gosto muito da cena de praia etc e sinceramente para mim os autobronzeadores são uma mais-valia porque eu consigo o aspecto que eu gosto de ter no verão, no inverno eu adoro ter a minha pele super branquinha embrace the skin, the fair skin mas quando começam a sair assim uns raios de sol eu gosto de ficar um bocadinho mais bronzeada e mais, sei lá com um ar mais saudável não que estar muito branca não seja saudável mas eu acho que vocês percebem o que eu quero dizer posto isto, estes são os meus dois autobronzeadores favoritos que eu já falei aqui N vezes no canal no entanto como passou-se um inverno inteiro e eu não lhes toquei eu acho que já não tocava nestes dois meninos desde outubro agora que voltei a usá-los, quer dizer, eu tenho que falar deles porque apesar de serem produtos que eu já falei aqui N vezes continuam a ser os meus favoritos então, de rosto temos o famoso James Redd Gradual Tan Face Mist que o meu tem literalmente um moniquinho de nada isto vai me dar para ir para duas utilizações ou três e eu costumo comprar este no Look Fantastic e ele está escutado há séculos portanto eu não sei como é que eu vou voltar a comprar isto se alguém souber de algum sítio que venda este James Redd Gradual Tan Face Mist digam-me por favor, porque o meu quando acabar este é literalmente para o corpo é um bocadinho mais fácil porque eu tenho algumas alternativas que gosto muito para o rosto é mais complicado porque todos os autobronzeadores que eu experimentei para o rosto até hoje deixaram-me lá as manchas ou não deram aquela escuridão que eu gosto enfim, eu sei que este aqui não funciona para toda a gente da mesma forma que funciona comigo mas comigo funciona perfeito é o melhor que eu já experimentei e durante o mês de Abril eu tenho estado a utilizar o non-stop para obter o meu look mais bronzeado no rosto isto é literalmente um spray transparente que nós sprayzamos no rosto eu ponho depois da minha rotina de tratamento portanto depois dos meus cremes todos para finalizar eu meto isto normalmente só meto à noite durmo com isto e de manhã estou mega bronzeada e é só tirar o excesso é o melhor para mim de corpo, embora haja mais opções que eu gosto não estou tão limitada como por exemplo para o rosto este continua a ser o meu favorito a tampa que está aqui não é a tampa original ok, a tampa original é outra no entanto a tampa original perdeu-se então uma amiga minha arranjou este para... só para tapar, para servir ele está mesmo a acabar e eu já tenho aqui um novo que até vos posso mostrar que encomendei a semana passada no look fantastic e eu estou sempre a experimentar mousses autobronzeadoras para o corpo e já experimentei N e já agora se vocês gostavam de ver um vídeo tipo eu a falar de todas as mousses autobronzeadoras para o corpo que já usei e quais é que eu acho que são as melhores e as piores digam-me eu não sei se há muita gente aí desse lado que é muito adepta das mousses autobronzeadoras mas se gostassem de ver um vídeo desses tipo a comparar todas as que eu já usei digam-me que eu acho que era giro fazer pronto, isto para dizer que este Love in 10 já só tem mesmo tipo um niquinho de nada já só vai dar para mais uma vez e eu agora comprei este para experimentar que é o Skinny Tan da marca Skinny Tan e é a Mousse Ultimate Dark este eu comprei semana passada ainda nem sequer abri mas vou experimentar logo a seguir a acabar com este no entanto de todos os que eu já experimentei sendo que ainda não experimentei aquele obviamente mas de todos os que eu já experimentei eu já experimentei Saint Moritz, Saint Tropez, Vita Liberata, Loving Tan James Red do corpo este continua a ser o melhor de todos é uma mousse nós temos que agitar antes de pôr temos que ter uma luva e aplicamos em pele esfoliada lavada sem creme aplicamos a mousse em todo o corpo e isto fica logo escuro no momento portanto dá muito bem para ver onde é que vocês já aplicaram e não deixar para não deixar marcas e sem dúvida que é a que eu mais gosto mesmo em termos de tom não vou dizer que é a que dura mais tempo por acaso até acho que a da Vita Liberata a Phenomenal até dura um bocadinho mais do que esta eu esta aqui tenho que retocar para ir de 5 em 5 dias mas em termos de tom é o que eu mais gosto este é o Dark que é o que eu uso e acho que é a melhor e pronto é como vos digo eu voltei aos autobronzeadores e adoro acho maravilhoso gosto imenso de ver com autobronzeador e se for um tom bom não fica com um aspecto falso ora bem agora passando para um creme de corpo que eu já comprei há que séculos eu acho que eu comprei isto na altura dos saldos e só agora é que eu comecei a usar esta no entanto obviamente que seria de esperar que eu adorasse todas as manteigas corporais da Body Shop mas esta aqui foi a primeira vez que eu comprei com esta fragrância e devo dizer que estou completamente obcecada continuo a achar que esta aqui The Fall for Pumpkin é a melhor fragrância de todas tipo deles que eles têm é a que eu mais gosto mas esta aqui estou completamente apaixonada é maravilhoso principalmente para quem gosta assim de cheiros mais frescos que os esmentolados é maravilhosa só tenho pena lá está que mais uma vez eu acho que mais gosto não é que eu só gosto eu gosto de quase todas as manteigas corporais da Body Shop em termos de fragrâncias no entanto as minhas favoritas são quase todas as de edição limitada seja de outono seja de inverno seja de natal seja o que for esta é da coleção de natal foi da coleção de natal de 2018 espero sinceramente venham a fazer de novo uma edição de natal com esta fragrância e esta foi a de Peppermint Candy Can que é esta aqui verde que cheira literalmente àquelas canas de menta natalícia sabem é tipo um cana é tipo um mentolado mas doce mas é um mentolado forte que eu adoro menta portanto eu estou completamente in love com esta fragrância agora passando para produtos de tratamento de rosto eu quero falar de um produto que já falei aqui antes no entanto sempre que eu falei dele eu tinha os produtos pequenos tipo as amostras que eles dão naqueles e agora finalmente tenho a grande e tenho que dizer que continuo aliás por isso é que eu quis a grande continuo a achar que é tipo das melhores máscaras de noite de firmeza de sempre esta é da Kiehl's e é a máscara de noite de firmeza que é de ginger leaf e hibiscus já apareceu aqui no canal algumas vezes como uma das minhas favoritas e eu tive cheguei até para aí umas três pequeninas que eu pedi a mostra na Kiehl's e usei montes e acho que é daquelas máscaras esta e uma da Chanel que é a máscara de noite recuperadora 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 da linha esta e esta da Chanel são tipo as únicas máscaras literalmente que eu uso a noite inteira e de manhã eu realmente vejo uma diferença e não é uma diferença do género ok ainda tens a máscara tipo a máscara está a fazer o seu efeito e estás toda e depois tiras a máscara e cai tudo não literalmente eu se fizer ou uma ou outra ou se for alternando eu vejo mesmo a minha pele melhorar significativamente durante os dias que se passam e eu sei que eu não tenho tipo mil coisas para me queixar em termos de firmeza mas as poucas que tenho eu consigo ver diferenças com esta e com a da Chanel e portanto agora que tenho esta decidi mencioná-la mais uma vez porque continua a ser uma das melhores máscaras de firmeza de sempre e pronto agora sim eu vou usá-la non-stop por fim produto de tratamento quero falar de um produto que eu experimentei durante o mês de Abril e fiquei completamente apaixonada com o conceito não quero dizer que seja especificamente tipo esta é a melhor porque eu só experimentei esta mas o conceito de bubble mask máscaras de bolhas é uma coisa que eu nunca tinha experimentado e quando experimentei fiquei completamente apaixonada tanto tão apaixonada que eu já encomendei fiz uma encomenda agora há pouco tempo de compinhas de tratamento é mais tratamento na verdade eu acho que não encomendei nada à maquilhagem mas eu fiquei tão apaixonada pelo conceito das bubble masks que já mandei vir mais bubble masks e mandei vir até de marcas diferentes para experimentar esta bubble mask saiu numa das caixinhas da Look Fantastic já não sei se foi do mês passado ou deste mês foi assim uma coisa mas até tenho a ideia que foi do mês passado se não estou em erro esta é da marca Talica é uma marca até bem conhecida de produtos de firmeza produtos de cor pelo menos eu tenho a ideia que é especificamente uma marca boa com produtos de firmeza de cor se calhar estou errada mas tenho a ideia que sim e esta é a Bubble Mask Bio Detox e é a máscara oxigenante antipoluição de charcoal e bambu e diz que purifica e limpa os pós ilumina a pele e hidrata e amacia e ok eu senti que realmente a minha pele ficou super amacia e limpinha mas não muito mais do que qualquer outra máscara das minhas favoritas vá não que todas as máscaras façam esse efeito umas são melhores que outras mas achei que pronto comparativamente as que eu costumo usar que gosto muito é igualmente boa não é tipo oh meu Deus é melhor que tudo que eu já usei não está muito dentro do género que eu costumo usar no entanto a sensação de Bubble Mask eu acho que é uma daquelas coisas que a pessoa vai adorar ou vai odiar eu adorei primeiro porque é super divertido ficamos com o rosto literalmente cheio de bolhas e opa não sei é tão estranho e tão assustador que ao mesmo tempo se torna divertido e eu diverti-me imenso a fazer Insta Stories no Instagram com a máscara com bolhas em todo o lado da minha cara e tipo fingi que era assustadora e sinistra e diverti-me imenso fiz a máscara e estava-me a divertir imenso a fazer um photoshoot a mim mesma em modo assustadora e depois o próprio feeling na pele eu senti genuinamente aquilo a começar a criar bolhas e a máscara é de tecido e começa a criar bolhas entre a pele e o tecido e sobre o tecido portanto saem bolhas por todo o lado e as de dentro portanto entre a máscara de tecido e a nossa pele eu sentia tipo a crescerem as bolhas e a sensação era quase relaxante não sei explicar muito bem era tipo um género de cócegas mas ao mesmo tempo era um bocado era bom não sei pronto anyways eu sei que isto já estou já estou a dar demasiados detalhes é só uma máscara é só uma máscara mas eu gostei imenso do conceito de bubble masks e agora encomendei da Glam Glow para experimentar e depois digo-vos qual é que gosto mais e vocês se têm máscaras estas bubble masks se costumam utilizar e se gostam tanto quanto eu digam-me por favor nos comentários em baixo quais é que são as vossas favoritas as vossas sugestões que é para eu experimentar porque agora agora eu vou experimentar montes de bubble masks porque eu fiquei completamente convertida afim vamos passar para a maquilhagem e eu tenho 4 produtos para falar e dois deles dois deles são novos? mais ou menos bem tenho que falar de novo de banana powders e eu vou explicar aqui porque é que eu raramente falo de pós soltos aqueles tons amarelos de banana porque os pós banana quando eu estou o meu máxima escoálida branquelas que é durante mais de metade do ano porque é a minha cor original eu não os consigo usar porque eles são mais escuros do que a minha pele não dá é impossível eu tenho que usar um pó translúcido ou um pó tipo pó esbranquiçado e não um pó amarelado porque senão vou ficar sempre mais escura nesta zona do que no resto do rosto no entanto quando eu começo ou a ficar bronzeada naturalmente ou bronzeada falsamente com os meus autobronzeadores que foi o que começou a passar este ano eu gosto muito de banana powders no entanto eu devo-vos dizer que eu tenho este que é sem dúvida o meu favorito do mês ponto eu tenho este há imenso tempo eu experimentei na altura fiz um vídeo de primeiras impressões e gostei imenso dele mas depois nunca mais me lembrei da existência dele eu não sei se eu na altura não lhe dei a chance de vida porque foi umas primeiras impressões e não sei também não há grande coisa mais que eu possa explicar sobre um pó mas posso-vos dizer que pós solos amarelos não que eu tenha muitos já tenho estes dois tenho utilizado os dois este se viu na look fantástica há para aí dois ou três meses este é o banana setting powder da marca Bella Pierre creio eu exato Bella Pierre tenho utilizado os dois mas este sem dúvida que é o que eu tenho utilizado mais mas quero falar dos dois porque os dois os dois são muito bons e quero falar de banana pós banana soltos no geral para quem não tem uma pele muito 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 clara quando tens uma pele muito 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 clara é difícil usar estes pós porque vão ser mais escuros que a nossa pele mas quem tem uma pele clara escura a média escura tão bom e se pronto este aqui se receberam na caixinha de look fantástica usem este porque é ótimo também se vão comprar um este aqui na Make Beauty da marca W7 é tipo 3 euros e tal isto é a coisa mais barata de sempre e tem imenso produto e podem utilizá-lo tipo podem exagerar mesmo porque ele fica maravilhoso enfim tenho que falar de mais dois produtos um deles eu já tenho há algum tempo que recebi numa caixinha da look fantástica há uns meses e já apareceu nos favoritos do mês no entanto eu agora estou a começar a gastá-lo mesmo à série tenho que vos dizer que ele vai continuar a ser um dos meus iluminadores favoritos de sempre e assim que eu acabar com este eu vou comprar por tamanho grande é quanto eu gosto disto isto é um iluminador da marca Laura Geller e é o Baked Gelato Swirl Illuminated e este é o tom Gilded Honey e é este iluminador que eu tenho aqui no meu rosto e eu só tenho pena que eu quando estou muito branquinha ele seja quase um bocadinho mais escuro que a minha pele mas quando eu estou um uniquinho de nada mais escura ou o que for ele é perfeito é aqueles iluminadores que para além de ter um tom bonito para além de ser refletivo é dá quase um aspecto de quase que parece vidro não é vidro vidro não é uma maneira boa de descrever quase parece glossy sabem é tipo parece que a pauta está molhada mesmo é muito bonito não é aquele que nós vemos e é tipo é um iluminador cintilante com purpurinas em que se vê não este aqui assim de repente parece só que a pele está meio úmida molhada meio hidratada não sei não sei explicar mas é maravilhoso e quero falar de um batom que eu comprei no início do mês de abril e fiz aqui um vídeo com ele no entanto eu utilizei eu sei que aqui só utilizei tipo uma vez se não estou em erro mas eu durante o mês inteiro tipo no meu dia a dia eu utilizei praticamente todos os dias estou in love primeiro pronto é uma das minhas fórmulas de batons favoritas e não há novidade aqui no canal com os batons da MAC que são tipo os meus favoritos dos meus favoritos não que eu tenha tipo uma fórmula tipo favorita mas são dos meus favoritos já há muitos anos e este aqui eu comprei comprei mais naquela de tipo ter uma embalagem diferente gira já não havia uma coleção da MAC que eu gostasse assim há muito tempo que tivesse boa embalagem e produto que eu gostasse e então comprei este aqui que é o tom framboise moi e é um mate e embora eu tenha muitas cores do género esta cor tem qualquer coisa única porque é a mistura perfeita entre o framboise rosa e o vermelho e dá para perceber isto é o que ele tem ele tem ele ainda não tem um mês e ele já está assim o batom da MAC vem para ir até aqui portanto eu já utilizei isto tudo já nem sequer tem biquíni já está tipo como os meus batons ficam sempre que é tipo parece que levaram um corte tenho o utilizado praticamente todos os dias e é uma cor que sinceramente eu acho que me fica bem e é uma cor que para além de eu achar que me fica bem eu acho que as outras pessoas também acham que me fica bem porque eu tenho recebido imensas ideologias e já houve um monte de gente que me perguntou que batom é que tu estás a usar e eu digo que é este e fica um tipo é maravilhoso e não é tipo não é a cor mais diferente ou era de sempre de todos é uma cor bastante fácil de se encontrar em qualquer marca no entanto há qualquer coisa aqui bastante única e eu estou pronto estou viciada no batom foi sem dúvida um favorito do mês eu digo-vos que mais de metade do mês eu utilizei só este batom mais de metade na boa para aí vá lá se tivéssemos 4 semanas de mês eu utilizei para aí 3 semanas não de stop este batom e I'm in love e depois que claro para além da fórmula ser maravilhosa e a cor ser maravilhosa é daqueles batons que nós podemos aplicar de manhã e ele até à noite não mexe e pronto é este vídeo espero que tenham gostado se gostavam de ver um vídeo sobre auto-bronzeadores de corpo tipo mousses tipo a falar de todos os que já usei dizer quais é que foram os melhores e os piores que eu já usei digam-me nos comentários em baixo e também quero saber as vossas sugestões de bubble masks se gostam digam quais é que são as vossas favoritas em baixo nos comentários e também quero saber quais é que foram os vossos favoritos do mês para se houver alguma coisa maravilhosa para eu descobrir vocês dizem e eu vou à descoberta e espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha sido minimamente útil não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo